Deus me enamore Do que nos ama as paz da pessoa E eu seguro o sentimento Eu sou perdendo a nossa amores Deus me enamore 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 Isso deve ser Se sentir amor Não tem consequências Como esse olor, essa ilusão E a sua profissão ganha o coração E esse canto não vai E o Deus que me amou E isso deve ser Se sentir amor Mas tem consequências Como o olor Essa ilusão A sua profissão Ganha o coração E esse canto não vai E o Deus que me amou A sua profissão